Volta com você, Samanta. Cavalca, Samanta. A abertura para a divulgação dos atos das informações dos dois estados. Você está no ar, Samanta. Bem, como eu anunciei anteriormente, estamos aqui dentro do plenário principal da Cana dos Deputados, o plenário Ulisses Guimarães, onde, nesse momento, o deputado federal do PR, Piauí, discursa, fazendo uma homenagem, a homenagem merecida a todos nós, merecida a todo o Piauí, merecida ao Sistema Meio Norte por todo o trabalho desenvolvido por esses meios de comunicação. A gente pode observar que a mesa está sendo formada pelo diretor do Sistema Meio Norte, Urias Moura, também diretores do Paulo Guimarães Filho, pelo presidente nacional da OAB, o doutor Marcos Vinícius, enquanto o deputado Silas discursa, ele convidou o deputado Júlio César para presidir a mesa, também diretora Lívia Guimarães, ao presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, e também o diretor do grupo, o Daniel Guimarães. Nesse momento, eu vou deixar vocês com o discurso do deputado Silas Freire, que foi o autor do requerimento dessa homenagem, que prestigia todo o Sistema Meio Norte. Para abraçar o Sistema Meio Norte de comunicação, pelas suas três décadas de existência, incluindo o jornal, o portal, as rádios e a emissora de televisão, que orgulhosamente fiz parte até pouco tempo. Tenho ainda orgulho de dizer que fiz parte no início, ainda bem no início, quando o Sistema Meio Norte nascia para estender o braço para unir com o rio Parnaíba, Piauí e Maranhão. Tive que deixar o Sistema por algumas vezes, pela nossa profissão, mas voltei outras vezes. E, na realidade, sinto-me honrado na certeza de ter feito esse requerimento, em homenagem a esse sistema que orgulha o Piauí e o Maranhão. Mas, permita-me, os jovens Guimarães aqui presentes, eu não posso falar do Sistema Meio Norte sem falar em dois nomes. Um no seu Napoleão Guimarães. Ele é o patriarca desta família. A quem tive também a honra de dar o título de cidadão teresinense. E a outro me permita chamar carinhosamente de Chico Labigó, o tio de vocês que carregou esse sistema no início da sua história. Francisco Carlos Chance, que tem, inclusive, um auditório ao seu nome. E, por último, claro, saudar o empreendedor, o visionário, o sonhador, o corajoso Paulo Delfino Guimarães, que dirige, embora às vezes de perto, às vezes à distância, mas com sua coragem todo o tempo pairando no Sistema Meio Norte. Recebam desta casa esta homenagem, porque o Meio Norte para o nosso Estado do Piauí é como nossa cajuína que está sendo servida. É um patrimônio. E nós já abençoamos, não queremos, não vamos perdê-lo. E, pelo contrário, nos honramos do Meio Norte estar hoje fazendo história na comunicação do Estado do Piauí e de vários outros estados. Encerro aqui as minhas palavras, senhor presidente, dizendo da emoção de poder mostrar para o Brasil e para o mundo um sistema que está gravado nas terras piauienses, na maranhense, nas terras cearense e agora até em Rondônia, que não faz inveja a nenhum sistema de comunicação do país. Nós somos tão grandes, nós temos tão importância como qualquer um outro sistema de comunicação. O Piauí se orgulha do Sistema Meio Norte de comunicação. Muito obrigado. 11 horas e 36 minutos. Você acompanhou o discurso do deputado Silas Freire, autor da proposta da sessão solene, que nós estamos transmitindo agora em homenagem ao Sistema Meio Norte de comunicação. Esta sessão será exibida na íntegra pela TV Câmara neste sábado, dia 5 de setembro, às 10 horas da manhã. Vamos agora até a Comissão de Viação e Transportes, onde está o repórter Linco Macario. ...muito bem no final, todo o Piauí, todo o Meio Norte do país se orgulha do Sistema Meio Norte. Nesse momento, o cerimonial se prepara para exibir um vídeo institucional que explica mais a dimensão da grandiosidade do nosso Sistema Meio Norte. Vamos acompanhar. A série das operações do Sistema Meio Norte é Peresina, a capital do Meio Norte. Estamos geograficamente situados em um norte do Brasil, com uma localização estratégica entre as regiões norte e nordeste, com raio de influência econômica sobre mais de 25 milhões de habitantes. Motoril, motoril. 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 E aí, o Silas falando lá, desde o sistema de comunicação, a Timão de Rádio Fusão, que é exatamente de onde também nós alcançamos, nós começamos, onde eu dei os meus primeiros passos aqui no rádio e na televisão a partir de Timão e aquela frase emblemática que eu já tenho colocado aqui, que o meu norte é isso, é referência hoje do jornalismo do Piauí para o mundo. É um dos sistemas, um dos grandões sistemas de comunicação desse país, é o sistema meio norte, televisão meio norte. Daqui a pouco a gente volta, a fala da nossa executiva, Lívia Guimarães, a fala do nosso diretor-presidente, não sei porque ele está no Piauí, mas o nosso diretor de jornalismo, o doutor Zé Osman, daqui a pouco a gente continua aí acompanhando, dividindo com você, porque na verdade, esse presente que é hoje o meu norte para o Piauí, para o Brasil, é por conta da coisa mais importante que é você, que é o telespectador, que faz com que a meu norte domine a audiência em praticamente todo o horário, toda a grade. Hora certa, Loja JM, que horas são horas oficial do Brasil, Papagaio Branco! 11 horas e 39 minutos! Aonde Loja JM bota aqui hoje? No céu e na terra! Bota o layout aqui, bota aí, olha aí, Loja JM, tá aí na hora, oferecimento, hora certa, oferecimento, Loja JM, que é a nossa casa, você pode chegar, seja bem-vindo, pode tabular o seu negócio, nós garantimos aqui, colocamos nossa alma, nossa competência num produto, e por exemplo, em colchão, meu compadre, Jorge, o executivo, o administrador da Loja JM, eu garanto, padrão, ninguém tem o melhor preço, senão Loja JM, oferecimento, a hora certa, oferecimento da nossa casa, Loja JM, eu tô recebendo ele, o Sabino também vai falar hoje ou não? Vai também, daqui a pouco, se tiver, você que vai organizar aí, se você quiser chamar todo mundo, chama para o palco. Gente, eu não sabia, ou eu não tinha prestado atenção, como muita gente, às vezes, passa despercebido, né? É verdade. E você pagando o seu consórcio em dia, olha o que pode acontecer com você, você pode ser contemplado, gente, não é, meu amigo Alencasinho? É isso aí, compadre Pada, hoje é especial, estou chamando aqui no palco o Sabino, gerente do consórcio Alemanha, o Jefferson perto dos outros consórcios Alemanha, e o nosso amigo José Ribamar, meu amigo, Fernandes da Rocha, ganhador de 20 mil reais, do programa Pontualidade da Alemanha Consórcio. É mais uma honra, né, Sabino? A gente estar aqui, trazendo alegria, com satisfação, trazendo um cheque como esse, que vai fazer a diferença muito grande na sua vida, não é isso, Sabino? É isso mesmo, cliente aqui, a toda a Alemanha Consórcio, toda em festa, na verdade, a tantos vendedores, como aí o consorciado, de parabéns, ele acreditou, sim, ele adquiriu o consórcio, na verdade, ele paga 360 reais na parcela dele, e agora vai levar no bolso dele 20 mil reais, ou seja, você também pode adquirir, pode também concorrer a 20 mil todo mês, nós hoje, ou melhor, todo sábado, 20 mil reais, isso só através do consórcio Alemanha, o seu José Ribamar, ele é morador aqui do Barra de Teresina, do bairro Novo Milênio, e aí queria que ele falasse da emoção, o que ele sentiu hoje, na verdade, é uma surpresa para ele, nós fomos até a casa dele, ele não sabia de nada, gravamos tudo, depois você vai conferir toda essa matéria, na verdade, aqui através da TV Meu Norte, e aí ele foi muito surpreendido, na verdade, ele tem três meses que está desempregado, olha só, Pabllo, três meses desempregado, e aí agora ganhar 20 mil reais, falei para todo o Meu Norte, são mais de 3 milhões de telespectadores aí, nos assistindo, falei para esse pessoal, por que você resolveu fazer consórcio, você realmente acreditava nesse sonho de levar 20 mil reais? Em primeiro lugar, bastante tempo tendo só carro usado, carro antigo, aí resolvi, então, parar com isso. Tenho um bom tempo ajutando dinheiro, e um dia, por incentivo da minha esposa, Isabel, que me incentivou a fazer este consórcio. Como o dinheiro já estava guardado, depois de três meses, aí nós demos o lance, e recebemos o carro. Ficamos muito satisfeitos, que agora já estamos passeando com a família, também com meu pai, minha mãe, e também os familiares, também da minha esposa. você que está em dúvida, faça esse consórcio. Eu também fiz, meio na dúvida, em relação a esse prêmio, mas, antes de tudo, fé em Deus. Fé em Deus, em tudo aquilo que você faz, e um dia o céu alcançará. Não fique com inveja, compadre, eu quero pedir a todos os clientes, a todas as pessoas que estão nos assistindo agora, não fique com inveja do seu José Ribamar, não. Faça seu consórcio da Alemanha, porque você pode ser o próximo ganhador. Aqueles que já fez, já sabem, já está concorrendo toda semana, a 20 mil reais. Você que não fez ainda, meu amigo, é só você passar em uma de nossas lojas. Nós temos sempre uma Alemanha bem pertinho de você. É, sempre uma Alemanha pertinho de você. Uma Alemanha na João 23, uma Alemanha na FIT de caixa, o carro do 25 BC, uma Alemanha em Timon, uma Alemanha em Floriano, uma Alemanha em Parraíma, uma Alemanha lá em São Raimundo do Nato, representado pela SRV. Então, meu amigo, quer comprar consórcio, quer comprar seu carro, como pelo consórcio, que é o jeito mais fácil, mais barato e mais seguro. E olha, você pode ser o nosso ganhador. A disputa aqui para ver quem fala mais, então está doido para falar o Pierrot. Fala, Pierrot. É emoção, meu amigo. É muito grande, meu amigo. E agradecer também, meu amigo, para você, da Idade Bom Jesus, na nossa região de Floriano também, faça como o São José de Ribamar, acredite que a hora chega. É só acreditar e fazer, meu amigo. Dá o primeiro passo, meu amigo. Então, vem para cá, para a Alemanha, que estou aqui, entregue esse prêmio aqui, lindo e maravilhoso, meu amigo. Aí, valeu. Vamos lá no Agora Alemanha. Fazendo todo mundo. É o momento da comemoração, da celebração. 32886, ligue agora. Tem vendedor de plantão esperando por você, meu amigo. Ligue agora. Aleluia. Valeu, galera da Alemanha. Consórcio, voltamos a Brasília. Brasília está com você. Nossa querida Samanta Cavalca está em Brasília. Câmara Alta está com você. Samanta. Samanta. Ok? Ok. Vou pegar aí no chão. É bom. É bom. Pode ser agora, produção. Vamos falando. Samanta, você está plugada aí, minha filha. Está com você, Samanta. Daqui a pouco ela volta. Hidria é o povo, Hidria. Pádua, a gente vai agora para o telão, porque a Samanta teve um probleminha técnico agora, mas já já ela vai entrar no ar. Ela que está direto da Câmara Federal, trazendo aí informações sobre essa homenagem que o Sistema Meio Norte está tendo, né, lá no dia de hoje, 30 anos de TV Meio Norte. Por que você está rindo? Não, não, pode chamar. Então, aí, ó. Voltou aí. Samanta Cavalca, é com você agora, Samanta. É o campeão que vai, o dia que se informa... Continuando a nossa transmissão ao vivo, que mostra direto do plenário Ulisses Guimarães, que é o plenário principal da Câmara dos Deputados, a homenagem merecida que está sendo recebida do Sistema Meio Norte, vamos continuar dando essa continuidade com mais um discurso com a autoridade. Quem está agora, que tomou a fala, foi o deputado Júlio César, que também utiliza o seu tempo para homenagear o Sistema Meio Norte. ...que continuam apertando a ciência da educação na noitada do Piauí. E disse a Lívia, que participou da solidariedade há três anos atrás, que já se formaram lá oito mil alunos, e que hoje tem 550 alunos, mas podem meio morto. E hoje estamos aqui para homenagear o Sistema Meio Norte. ... Esse documentário que acabamos de ver, senhores, deputados, senadores, é um orgulho, orgulho para todos nós. Orgulho porque é uma sequência de órgãos de comunicação que são fundados. O Sistema Meio Norte, pela televisão, foi fundado há 30 anos. A rádio, há 25 anos. O jornal, há 20 anos. A EFN, no jornal, 20 anos. A EFN, boa, há 5 anos. A boa? A boa EFN. E tem ali o portal Mielo Norte. Todos são referências no Mielo Norte. E hoje é que esse sistema abrange todo o Brasil. Eu me lembro muito bem que ele, no Sistema Meio Norte, repetia programas nacionais e redes nacionais. E depois tornou-se independente, e não foi um bom passado, que não ia dar certo. E no dia de parto, o Estado do Queiro, o povo de Alonso não tinha espaço. Mas graças a Deus, o que é que é que é que é que é que é verdade. E visão de futuro, que tem Paulo Guimarães e seus familiares, a interiência do Estado. Quero cumprimentar o nosso candidato todo, o Hélio Dias, que acaba de chegar aqui, e que, com certeza, valoriza mais este evento. Então, o que que nos leva a falar e dizer a nossa alegria, filho? É a projeção que não é o nosso, tá? O nosso estado. Vejam bem, eu já peguei o que diz que o sistema meu voto entra em 170 municípios do Piauí, mais de 90% da população do Piauí. O Maranhão, 20, mas... está escrito certo. Está escrito certo. incluindo a capital e a segura pela cidade, em Caritês. E o sistema meu voto também está na área, entre todos os estados do Ceará. E agora, e é, que tem mais cinco capitais, as nove do Norte. Então, meus amigos e minhas amigas, estão nos vendo e acompanhando esta justa homenagem. Eu só tenho um ótimo, um ótimo de dizer que este grupo promove o Piauí, que este grupo faz a integração do Piauí com ele próprio, com a região moderna, partindo, inclusive, do Norte. e que só tem demonstrado cada dia mais competência para divulgar as coisas do nosso Estado, as coisas do nosso Nordeste, mas, acima de tudo, as coisas do nosso país. Parabéns, sistema meu voto. A Câmara faz essa justa homenagem. Não é uma homenagem não para agradar, mas de reconhecimento à competência de todos que fazem esses 35 programas diários do sistema meu Norte de Comunicação. Parabéns, a Câmara. Obrigado, meu caro de processo. Quero chamar a comandora mesmo, o senhor governador do Estado do Piauí, o Elton Díaz. E aqui, na ordem, fazendo uso da palavra, o deputado Mátia Lira, pela liderança do PSB. da Câmara Jair, também, dará 5 minutos para fazer uso e dar a palavra. Senhor presidente, nessa sessão da Câmara do Catar, o Catar sem despreito, e ao longo dessa proposição de homenagem ao sistema meu Norte, quero cumprimentar o governador do Estado do Piauí, o Elton Díaz, sua equipe aqui presente, cumprimentar os representantes do sistema meu Norte, o Paulo Guimarães Filho, o Daniel Guimarães, a Lívia Guimarães, o Lívia Guimarães, esse grande jornalista, que também aqui representa o diretor do Jornal, Zé Romano, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Demisio Ficílio, cumprimentar esse grande presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, esse dia o esse, Maranhense, Marcos Vinícius, senhores parlamentares e deputados e senhores convidados e o senador de Piauí que é o Banco de Ferro e Registrações. Senhor presidente, senhoras e senhores, nós cumprimentamos o Zilas por essa iniciativa em destacar o sistema do Norte do empreendimento que nós estamos a homenagem em todos os setores da atividade econômica, sobretudo da atividade privada, regiões atia e coragem. Aí a pública tem uma lógica de China que é a proteção tradicional da mentalidade de que o poder público é inatendível e não está sujeito as regras da boa eficiência. Nesse momento, mais um deputado federal, deputado Átila Lira, falando pela liderança do seu partido, o PSB. Ele também homenageia todo o sistema Meio Norte, a rádio, a TV, o jornal e o portal Meio Norte. Sem esquecer o empresário Paulo Guimarães, todos falaram dessa iniciativa, de como tudo começou. Só para a gente falar um pouquinho da história da Rede Meio Norte, a sede das operações do sistema fica em Teresina, na capital do Piauí, sendo o maior do estado com o cross-mídia mais forte da região. Para quem ainda não entende o que significa cross-mídia, é toda a união dos meios. é a TV, é a rádio, é o jornal e o portal. O sistema atualmente atinge cerca de 4 milhões de pessoas em todo o Meio Norte do Brasil. Vou deixar vocês com o pronunciamento do deputado federal Atila Lira, que também usa a sua palavra para homenagear toda a direção, todos os funcionários do sistema Meio Norte. E hoje o jornal e o portal é o jornal que tem a maior presença em nosso estado. E o sistema de televisão está em vários estados, como aqui nós citamos através da palavra dos oradores de Aline, Maranhão, Ceará, estados do Norte. Portanto, essa homenagem oferecida justamente pela importância da comunicação harmoniza a sociedade, dá mais consciência pública sobre tudo o que acontece nesse mundo, dá maior transparência às ações do deputado, do legislativo e, sobretudo, do incentivo. portanto, o meu Norte fez uma verdadeira revolução na publicação do jornalismo, na promoção do entretenimento, nos trânsito cotidiano das pessoas, é a única televisão do Piauí que não tem um atravamento com os canais tradicionais do Brasil em sua propriedade. população própria. Então, esse teorelismo é que nós queremos destacar a ousadia, o talento, o trabalho dos seus colaboradores jornalistas e eles sempre à frente. O Paulo é um mecenas dos grandes empreendimentos em nosso Estado, não somente na comunicação, mas em diversos setores, ele é bem-sucedido pela sua luta permanente de inovar, de criar novas condições para o seu liderado que tem saído a toda a criação. Portanto, eu vim aqui não do PSB pela liderança do partido, mas aqui também nós fomos presentes do PSB e o deputado Herácio Fortes e o deputado Rodrigo Martins pediu que eu fizesse as minhas palavras, a minha homenagem a esse grande sistema de comunicação. Parabéns de alguém, maravilhão, aos empreendedores que têm nesse sistema uma realidade de competência, de êxito e de sucesso. E é isso que nós precisamos, sucesso, vencer a dificuldade. Muito obrigado, bom dia, e parabéns a todos. Obrigado, a gente viu, a gente acabou de acompanhar na nossa transmissão ao vivo o discurso do deputado Átila Lira que falou pela liderança do seu partido, o PSB, e ele bem que recapitulou para nós a independência do sistema meio norte que hoje é cabeça de rede e não retransmite nenhum sinal de meios de comunicações nacionais.